é outra perguntinha aqui do facebook meu filho tem linfócito alto que pode ser aí tem uma paciente que coloca na linha do tempo seguinte se for idoso se tiver linfócito alto e for idoso é assim pode ser transitório não necessariamente alguma coisa mais grave o paciente quando ele pega um processo infeccioso principalmente processo viral ele pode ter linfócito alto isso é algo normal comum do organismo em produzir uma quantidade de linfócitos determinados para combater um processo viral por exemplo mas se realmente esse nível de linfócito alto ele continuar existe uma chance de ser alguma doença do sangue uma doença hematológica mas não vamos tomar conclusões precipitadas não vamos pensar primeiro no feijão com arroz o que a maioria das pessoas têm o que a maioria das pessoas têm quando tem linfócito alto infecção viral adultos agora é adultos e adultos idosos né agora quando esse linfócito realmente ele permanece alto em todos os hemogramas e vai aumentando e vai baixando aumenta abaixo aumenta abaixo ou permanece sempre alto então sinal de alarme você precisa não só linfócito como leucócito né você precisa procurar um clínico geral que vai certamente te encaminhar para um hematologista hematologista ele vai te pedir exames complementares para poder chegar no diagnóstico mais preciso e poder então tratar da forma mais adequada tá bom mas não vamos nos assustar não não vamos colocar o carro na frente dos bois não o problema da internet é que o paciente que é leigo ele não tem um discernimento científico tá num numa gripe quando o paciente é com linfócito alto vamos pensar numa sarna quando o paciente está com uma coceira intensa coisas simples né do nosso dia a dia vamos vamos pensar logo nas doenças não que a gente deva negligenciar as doenças precisamos tratar todas as doenças com muita seriedade tá mas seguir um protocolo né um protocolo de atendimento e um fluxograma tá é esse fluxograma que realmente vai fazer com que o médico toma as decisões mais sábias é menos custosas para o paciente e para o sistema também né porque alguém tem que pagar por esse por esse exame alguém tem que pagar por esse remédio né quando não é você é o sistema que está envolvido né isso pode acabar prejudicando também o atendimento de outras pessoas também vai ter que pagar por isso e pensar sempre nas doenças mais comuns né que acometem mais de 90 por cento das pessoas agora realmente está seguindo aquele fluxograma está seguindo aquele protocolo instituído por sociedades médicas não chega um diagnóstico adequado aí vamos pensar nas coisas mais mais complexas né mais raras e certamente um bom médico vai fazer isso tá bom então vamos trabalhar com parcimônia a informação é muito importante o aprendizado é muito importante tomando cuidado as fake news né mas às vezes não fake news às vezes é um artigo científico como paciente não tem informação médica lê e fica preocupado isso não é exatamente isso que eu tô tendo tô tendo um tumor raríssimo que não sei o que que cheio de metástase entendeu porque exatamente isso que eu tô sentindo tô sentindo cansaço tô tô urinando tô não sei o que tô isto aquilo outro então é isso que eu tenho não é assim não pelo amor de deus tá pessoal a uma formação de um médico ela dura no mínimo dez anos são seis anos de medicina mais quatro de especialização tá eu fiz dois clínica médica mais três de alergia meu foram 11 anos de informação fora o que eu estudo por fora fora o fellow que eu fiz nos estados unidos fora o fellow que eu fiz no canadá fora o tempo que ainda passo estudando com os nossos professores lá no canadá e aqui no brasil também né publicando artigo tudo isso estudo então assim é não é tão simples não corpo humano é muito complexo tá bom não ainda não ainda não deram para automatizar nosso corpo humano você vê que estão tentando porque querem tirar o médico pra fora né na jogada seja vamos baratear o custo aqui do tratamento estão tentando fazer isso mas não consegue não vão conseguir tão cedo talvez daqui a uns 300 anos eu venho a conseguir encontrando os biomarcadores tudo direitinho aí eles conseguem mas eu acho que não tão nem tão cedo vão tirar o médico da jogada porque precisa desse computador quântico aqui tá nós temos um computador quântico chamado cérebro nenhum tipo de computador ainda conseguiu mimetizar nem inteligência artificial conseguiu mimetizar esse computador quântico que nós temos que faz a comunicação aqui desse desse meio físico com meio também metafísico tá então essa essa junção dessas informações e da da experiência que o profissional tem e da que ela eu tô com uma pulga atrás da orelha em relação a isso entendeu isso no computador não tem como fazer entendeu essa singularidade que esse computador quântico que papai dos céus deu ninguém vai conseguir substituir isso eu acho muito difícil acho que a humanidade vai passar e não vão conseguir pegar uma estrutura é eletrônica ou seja lá o que for e substituir justamente o computador que papai dos céus papai dos céus nos deu tá bom um abração obrigado aí pela sua pergunta excelente um abração obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto